Olá, mais uma resenha aqui no canal A Voz Literária. Hoje eu trago para vocês um autor que eu adoro, gente, Osman Lins. E o livro dele, o segundo livro publicado por ele, esse autor, esse escritor pernambucano, modernista, e que publicou Os Gestos, que é uma coletânea de contos. É um livro que tem 13 contos. Essa minha edição, gente, é de 1975, é a segunda edição. A primeira edição é de 1957, então eu tenho a segunda, olha aqui a capinha. Comprei num sebo já faz algum tempinho. E assim, apaixonada pelo Osman Lins desde 2005, gente. Por quê? Porque eu tive prazer de ter aula com a professora Sandra Nitrine, na Universidade de São Paulo, e ela trouxe, comentou sobre a vida dele, a obra do Osman Lins, e eu fiquei apaixonada. Tanto é que depois também eu comprei, gente, em 2005, a professora Sandra Nitrine fez a seleção Melhores Contos, do Osman Lins. E tanto é, né, gente, eu vou colocar para vocês, morram de inveja. Ele escreveu, professora Sandra Nitrine. Lógico que não é o Osman Lins, que ele faleceu, ele nasceu em 1924, faleceu em 1978. Se estivesse vivo, também gostaria de ter conhecido, obviamente. Cristiane, pouco acesso, que tive a sua sensibilidade, já me demonstra que você é uma digna leitora de Osman Lins. Gente, Sandra Nitrine, 5 do 5 de 2005. E fiquei encantada desde então. Então tem essa coletânea e fui adquirindo, gente, várias obras críticas sobre Osman Lins. E, na verdade, eu não estou achando dois livros. Tem esse da professora Regina Eagle ou Eagle, do Osman Lins, uma biografia literária. Então é como se fosse aquelas biografias romanciadas, gente, mas que tem muitas fotografias. Fotografias dele, do Osman Lins, em São Paulo, em Recife. Tem imagens do pai dele, que acabou nem criando, né? Da tia que o criou junto com a avó, a tia Laura. E, então, conta aqui, tem muitas imagens bacanas. Porque o Osman Lins, ele perdeu a mãe, né? Por complicações no parto. E daí, quem o criou foi a avó paterna e a tia, né? Paterna, enfim. E daí, as mães verdadeiras do Osman Lins. E ele nasceu na cidade da Vitória de Santantão, que fica no interior de Pernambuco. Gente, olha que foto aqui. Da cidade. E parece que tem muitas homenagens, enfim, dele, né? Pra ele, ele na cidade. E o Osman Lins, então criado pela tia, pela avó, recebe toda essa sensibilidade, enfim. E do marido da tia, contador de histórias nato, ele também vai recebendo essa experiência, né? Da contação, das personagens. E é muito interessante. E nisso, ele se casa, teve três filhas. E ele vira também um colaborador de diferentes jornais. Não só em Recife, como também em São Paulo. Tanto é que, após ele publicar em 1955, seu primeiro romance, O Visitante. Ele escreve, então, Os Gestos, que é seu segundo livro. Ambos muito premiados. Os Gestos acaba recebendo três premiações. Uma em Recife, duas em São Paulo, né? E nisso, em 1962, ele escreve, gente, a peça Lisbela e o Prisioneiro. Que também acaba sendo encenado no Teatro Municipal de São Paulo. Que eu acho que virou, né, gente? A obra mais conhecida, porque ganhou adaptação cinematográfica. Tráfica recente. Então, Osman Lins também passa a ser conhecido por Lisbela e o Prisioneiro. Um destaque também, gente, é que ele ganhou. Ele conseguiu uma viagem. Ele foi pra França, pela Aliança Francesa. Ele ganhou uma bolsa. Então, ele ficou seis meses. E nessa viagem, gente, ele escreve Maria de Primeira Viagem. Que é o livro que eu mais gosto. Esse diário de viagens. E ele, gente, Osman Lins, é muito interessante. Porque ele é modernista ali, né? Começa na década de 50. E por estar no interior de Pernambuco, enfim. Ele poderia retomar o regionalismo, né? Dos autores da década de 30. Mas ele acaba realmente retomando, né? O modelo de um romance tradicional aos moldes machadianos. Porque ele vai ingressar na psicologia das personagens. No interior das personagens. Em situações do cotidiano. Então, lembra muito aí contos do Machado de Assis. Enfim. Lógico, numa linguagem muito mais acessível. Já que ele está aí meados do século XX. Bom. E nisso tudo, ele muda pra São Paulo. Fica um período, né, gente? E vai publicando aí suas grandes obras. E avalovar a gente que... Olha, faz 17 anos que eu tenho um livro. Não comecei. Não li ainda porque eu acho que não tem. Porque eu não tenho maturidade suficiente. Então, quando eu conseguir ler e fazer bonitinho, eu vou trazer aqui no canal a resenha do avalovar, gente. Não é brincadeira. É um romance que exige demais. E talvez eu consiga, talvez, o ano que vem. Esse ano eu já estou lotada de compromissos. Bom. E ele acaba falecendo em 78 por complicações. Creio eu, gente. Que é da metástase que ele teve. Né? De um caroço maligno que foi encontrado no braço. Enfim. Quando foi ver. E aí encerra essa carreira maravilhosa dos mamins, gente. Em 1978. Tá bom? Bom. Então, aqui conta essa biografia. Eu tenho também, gente, o Sopro na Argila. Que é uma coletânea, né? De ensaios críticos. Organizados por Hugo Almeida. Então, tem vários aqui pesquisadores. Que tratam, então, da obra aqui do Osman Lins. Tá? Então, o apoio aqui para o entendimento da obra. Também tem esse da professora Sandra Nitrine. Poéticas em Confronto. E ela vai analisar o romance, então, 9 e novena. Tá, gente? São publicações mais antigas. Tá? E eu tenho mais um que eu não encontrei. Enfim, outros textos. Bom, então, para hoje, eu trago o livro Os Gestos. Que pertence à primeira geração, né? Nessa primeira fase da obra osmaniana. E esse livro, gente, com 13 contos. Eu tenho um carinho muito especial por ele. Porque ele acaba se atendo, como o próprio nome diz. A pequenos gestos. A objetos. A relances. A pensamentos do cotidiano. Que podem ocorrer dentro de casa. No espaço ali mais privado. Fora de casa. Então, eu tenho, assim, especial carinho. Por um conto específico. Que se chama A Cadeira de Balanço. Não é o conto que eu vou tratar para vocês. Mas é um momento, assim, muito único. De uma mulher grávida. Exausta. Cansada de carregar o seu barrigão. E, ao mesmo tempo, preocupada com os afazeres do cotidiano em casa. Porque o marido chegaria do serviço. E ela não teria feito o jantar, enfim. E ela, muito cansada, senta na cadeira de balanço e adormece. Devido, lógico, ao estado dela, da gravidez. E o marido chega com toda aquela frieza. Bate o jornal, assim, no ombro dela. Ela acorda, enfim. E vai para a cozinha fazer o jantar do marido. Quer dizer, ele em nenhum momento pergunta se ela está bem. O que aconteceu. Enfim, né, gente. Então, é um conto muito singular. E, ao mesmo tempo, o Osman Lins, quer dizer, ele é um autor. É um homem que acaba trazendo gestos tão únicos. E pensamentos tão únicos de determinadas mulheres. De determinadas figuras femininas. Em situações tão típicas do corpo da mulher. E eu acho isso impressionante no Osman Lins. Gente, bom, aqui eu fiz algumas anotações. Ele vai trazer o tema da impotência. Não se assustem. É a impotência diante da morte. Diante do casamento. Diante de decisões. Diante da linguagem. Diante do patriarcado. Enfim, né. Então, são pessoas retratadas aqui. Que, em algum momento, elas ficam estagnadas. Sujeitas a outras pessoas. A decisões alheias. Enfim. Então, a impotência de reagir. Diante de algumas realidades. E aqui, nós teremos o quê? Vários conflitos internos das personagens dos treze contos. Em cenários domésticos, prosaicos. Gente, daí eu amo de paixão. Bom, o que eu quero trazer? Como, nesse livro, ele vai trazer várias relações familiares, tensas, muitas vezes opressoras. E, além disso, ele vai trazer como que ocorre, né. Quer dizer, entre um casal, por exemplo, confrontos. E devidos, às vezes, até a falta de comunicação. A gente sabe que isso ocorre, né. É perceptível, né. Às vezes, no fim dos casamentos, enfim. E esse tema, né, dessas relações familiares, tensas, opressoras, aparece aqui, tá, gente? Nos treze contos. Bom. Destaque para a solidão, gente, né. Então, tem personagens, os protagonistas, são muito solitários, mesmo vivendo com a família, né. Solitários com o parceiro, sou uma parceira. Solitários mesmo morando com filhos, né. Solitários no mundo. Eu acho muito interessante como isso também transparece aqui. Também quero destacar, gente, aqui, de maneira geral, que, nesse livro, os objetos, olha lá, salientam o contraste entre a interioridade da personagem e o ambiente externo. Então, por exemplo, a cadeira de balanço, o retrato, o espelho, a pintura, o vitral, a janela, a cama, enfim. Todos os objetos do cotidiano, né, dessa vida cotidiana arcaica, provinciana, da maneira como vocês quiserem chamar, são elementos muito simbólicos dentro dos contos, né. E quando eu trato de simbologia, eu não posso deixar, gente, de lembrar como o Osman Lins, ele traz uma prosa poética e vai trazendo pinceladas aos moldes simbolistas. Porque as personagens interiorizadas, elas são simbólicas quando elas aparecem muito relacionadas a objetos, né, e os objetos também vão ganhando novos sentidos. E esse aspecto é uma característica dessa primeira fase osmaniana, né, de você trabalhar palavras e objetos dando, talvez, sentidos mais profundos, né, a esses aspectos. Bom, e aí eu trago pra vocês, gente, o conto chamado O Vitral, tá? O Vitral que tem o casal Matilde e Antônio, gente. E gira em torno do quê? Gira em torno de um tema muito simples. A Matilde quer tirar uma foto dele, dela com o marido, nos 20 anos de casamento. É isso. E, curiosamente, é um tema muito simples, mas que o Osman Lins, gente, ele acaba trazendo um paralelismo entre o tempo presente e o tempo da memória, né. Então, a Matilde, ela quer registrar o momento presente, que é a comemoração dos 20 anos de casamento, ela muito feliz, né, e registrar esse momento pra ficar, lógico, né, pra ajudar nas memórias, né, dos anos que se seguirão. Mas, ao mesmo tempo, há um questionamento muito curioso. Será que, realmente, a fotografia, né, o retrato, ele revela uma realidade daquele presente? Será que as pessoas, ao tirarem as fotos, realmente elas expressam um sentimento verdadeiro? Expressam uma cena verdadeira, ou seja, será que a memória, né, de uma fotografia, de uma pintura, né, enfim, ela retrata realmente a realidade? E isso é questionado aqui pelo marido Antônio. É muito curioso. Assim, não há um diálogo, eles não têm um diálogo. Você percebe uma certa, um confronto entre o marido e a mulher, de uma relação muito desgastada, e que a gente percebe que ela foi se desgastando pelo fato deles não terem filhos. E aí você tem, né, aquela, a questão, né, do papel da mulher, da mulher, né, como mãe, né, como obrigação social, e que pelo fato da Matilde não ter tido filhos, enfim, você percebe, logo no primeiro parágrafo, desgaste, né, desse relacionamento. Então, isso também chama muito a atenção. Bom, e aí é interessante, porque nós temos, então, nessa, no tempo da memória, no tempo real, é isso vai transfigurar os dois personagens. Então, a Matilde, né, ela simboliza uma inocência, uma infantilidade, ela é uma personagem sonhadora, e o Antônio é o marido, né, mais realista, mais pé no chão, mais decidido, enfim. Então, você percebe que são duas figuras aí muito discrepantes, né, e isso tudo vai transparecendo aqui no conto. Gente, eu vou ler pra vocês alguns trechinhos, e que vocês precisam, e eu vou parando e explicando essa simbologia. Então, percebam, né, no primeiro parágrafo do conto. Desde muito, ela sabia que o aniversário, este ano, seria num domingo, mas só quando faltavam quatro ou seis semanas, começaram a ver na coincidência uma promessa de alegrias incomuns e convidaram o esposo a tirar um retrato. Acreditava que este haveria de apreender seu júbilo, do mesmo modo que o da primeira comunhão retivera para sempre os cânticos. Então, ela fala assim, é muito coincidência. Os 20 anos de casamento caem bem no domingo, né, do domingo, aí ela vem com a memória de quando? Da primeira comunhão, de um dia muito legal, de um dia muito feliz pra ela. Então, a Matilde, o que ela vai fazer? Ela vai lembrar, né, nos domingos felizes, na infância, sobretudo da primeira comunhão, né, como se fosse um bom sinal. Então, o casamento não tá bem, a relação ali tá fria, enfim. Mas, talvez, na data da comemoração, tudo mude, né, como se fosse ali um indício, né, de que algo, que aquela data vai ser feliz, aquela comemoração, enfim. E aí, o marido diz assim, Ora, temos tantos, responder o homem, se tivéssemos filhos, aí, bem, mas nós dois, para que retratos? Dois velhos? O que você entende? Né, essa falta de desânimo, não interessa mais a ele, há muitos retratos, para quê? Para quem? Né, já que não tem filhos. E o próximo parágrafo, gente, o narrador coloca assim, Gente, nós temos o quê? A mão esquerda, desculpa, fazendo a minha mão esquerda aqui, pra mim, né? Ó, o com o dedo indicador e o médio, na hora que ele fala, para quem? Retratos, né, dois velhos. Então, a Matilde se vê, né, dentro dessa relação, olha que curiosa, simbologia dos dedos indicando o afastamento do casal. E ela se vê, então, como a menor, né, inferiorizada, né, deixada de lado, enfim, é muito simbólico, isso é muito comum. Então, na análise que se faz, gente, tanto dos gestos das personagens osmanianas, quanto também dos objetos. Tem que ter muita atenção nesses detalhes. Está bem, você não quer, ela responde. A voz nas alazadas contida era um velho sinal de desgosto. Então, um velho sinal, quer dizer, quantas vezes, né, ela vai segurando essas armarguras, enfim, dessa relação, que talvez não tenha mais condições de continuar. Bom, suas tolices, Matilde, quando é isso? Então, olha a vontade do marido. Como se a ideia envergonhasse ela inclinar a cabeça. Gente, o gesto de inclinar a cabeça, né, de subalternizada, né, de colocada inferiorizada nessa relação, né, na sociedade que a gente sabe, patriarcal, enfim, o homem aí, o superior. E aí ela responde, em setembro, dissera, no dia 24, cai num domingo, e eu. O fato dele perguntar é estranho, né, porque se é pra comemorar 20 anos de casamento, então lembrem que não é mais uma data que faz parte ali do calendário dele de comemorações. Ele deveria, né, saber, isso também chama atenção. Ah, uma comemoração, interromper o esposo, 20 anos de casamento, um retrato ameno e primaveril com o nosso. Então você percebe a ironia, né, o descaso dele, né, enfim. E aí a Matilde, toda alegre, toda feliz, né, dentro desse momento de memória, ela, na véspera do aniversário, deitar-se, ela ainda lembrar essas palavras, né, ela ficou muito triste com a ironia, mas purificara-se da ironia e as repetir em segredo, sentindo-se reconduzido ao estado de espírito que lhe adivinha na infância. Então ela, mais uma vez, olha lá, o tempo presente, o tempo da memória. Então, mais uma vez, ela retoma uma memória da infância, né, pra que ela, pra que sustente toda a tristeza que ela sente no presente. Um oscilar entre a esfera de alegrias e o receio de não as obter, né, aquela ansiedade infantil, esperando por algo, né, e também, ao mesmo tempo, receando por não conseguir. Então, esse era, esse era o presente da Matilde, né, quer dizer, esperando ali, né, tirar o retrato da data comemorativa, tudo de felicidade que a data pode trazer, e ao mesmo tempo, ela tem receio de que aquilo não vá realmente ocorrer, né. E aí continuamos. Agora, ali estava o domingo, claro e tépido, com restes de sol no mosaico, no leito, nas paredes, mas não com as alegrias sonhadas, sem o que tudo mais se tornava inexpressivo. Gente, essa questão da luminosidade, do claro, né, que aparece, né, nas descrições aqui do espaço, e isso tem muito a ver com o contraste dos sentimentos, né, sentimentos obscuros, confusos, né, e ao mesmo tempo o sol, a luz, como se apresentasse ou desvendasse para Matilde a realidade, né, ali do presente. Se você não quiser, eu não faço questão do retrato, disse ela, foi tolice. Olha, né, como ela se contém, se rebaixa. O fotógrafo já deve estar esperando. Por que não muda o penteado? Ainda há tempo. Não, vou assim mesmo. Você percebe que ela vai entrando até na falta de vontade, né, do marido. Abriu a porta, saíram, flutuavam raras nuvens brancas. Olha lá, gente, de novo a claridade. As folhas das aglaias tinham um brilho fosco. Ela deu o braço ao marido e sentiu, com espanto, uma anunciação de alegrias no ar. Então, ela vai forçando, ela acredita piamente nas alegrias, que tudo está dando indícios de que será um dia feliz. As nuvens brancas, as folhas, o sol, enfim. Como se algo em seu íntimo aguardasse aquele gesto. Então, olha lá, né, dando o braço para o marido, enfim, caminhando. Seguiram. Soprou um vento brusco. Uma janela se abriu. O sol flamejou nos vidros. Uma voz forte de mulher principiou a cantar. Extinguísse. A música de um acordeão despontou indecisa. Cresceu. E quando o sino da matriz começou a vibrar com uma paz inabalável e sóbria, ela verificou, exultante, que o retrato não ficaria vazio. A insubstancial riqueza daqueles minutos o animaria para sempre. O animaria. Então, quer dizer, se o animaria, seria o quê? O marido? O fato do retrato realmente, né, sugar, né, retratar aquele momento feliz. Mas será que foi um momento realmente feliz? Mãe Alinda murmurou. Hoje eu quero ser menina. Hoje eu queria ser menina, desculpa. Aí o marido, você é. Então, quer dizer, ela queria ser menina, mas percebam que ela continua sendo aquela menina, né? Que ela vai lembrando o tempo todo. Pela sua infantilidade, pelo seu modo sonhador, de acreditar às vezes indícios que não retratam a realidade. E o marido, pé no chão, mais real? Mas você é. A afirmativa podia ser uma censura, mas foi como um descobrimento que Matilde aceitou. Seu coração bateu forte. Ela sentiu-se capaz de rir muito, de extensas caminhadas, e lamentou que o marido, circunspecto, mudo, são as características realmente dessa personagem, estivesse a lei ou a sua exultação. Guardaria, sim, através dos anos, uma alegria solitária, da qual Antônio para sempre estaria ausente. Quer dizer, parece que ela começa a enxergar, né? Que realmente aquele registro é de uma felicidade dela. E, mais uma vez, o tema da solidão. Quer dizer, mesmo ele sendo um casal, morando juntos, 20 anos, há essa solidão que aparece do lado da Matilde, que talvez também possa estar no Antônio. Mas quem poderia segurar, refletiu, que ele era, não um participante de seu júbilo, mas a causa mesmo de tudo que naquele instante sentia. E que, sem ele, o mundo e suas belezas não teriam sentido? Então, a questão do amor ainda, que ela sente, a vontade de estar junto a ele. Essas perguntas tinham peso de afirmativas e ela exclamou que se sentia feliz. Aproveite, aconselhou ele, isso passa. Gente, olha lá. Esse momento do retrato passa. Então, quer dizer, volta aquela pergunta inicial. Será que os retratos, retratam, realmente fisgam o momento feliz? Ou é um simulacro? É toda uma encenação, uma felicidade de um tempo passado. Passa, mas qualquer coisa disso ficará no retrato. Eu sei, ela responde. As duas sombras, juntas, resvalavam no muro e na calçada, sobre a qual ressoavam seus passos. Não é possível guardar a mínima alegria, disse ele. Em coisa alguma, nenhum vitral retém a claridade. E aí o nome do conto vitral. Nenhum vitral retém a claridade. Ou seja, não há retrato, não há vitral que realmente consiga captar a realidade. Então, você tem esse olhar dele muito real, muito apurado, né? Diante daquele retrato que não retrata a realidade daquele casal, né? Enfim. E daí a ideia do vitral, né? Vitral que é a janela das igrejas. Começou na Idade Média. Que acaba trazendo aquela iluminação externa, colorida para dentro da igreja. Como se fosse a aproximação do espiritual, né? Para o terreno. Olha que curioso, né? Dividindo aí dois universos. Então, aqui o conto vitral, o próprio título diz, né? Que pode ser essa divisão do real, do marido, para o mundo imaginário. Enfim, né? Sonhador da Matilde. Cinco meninas aparecem na esquina. Os vestidos de cambraia, aparecendo-lhes comunicar sua leveza. Ruidosas, perseguindo-se. Entregues à infância e ao domingo. Que fluiam com força através delas. Atravessaram a rua, abriram o portão. Desapareceram. Está vendo que é mais uma memória do tempo dela, a menina, com as amigas, na calçada, brincando, num dia de domingo, da sua primeira comunhão. Imagens que desaparecem. Imagens de um momento muito feliz. Ela apertou o braço do marido e sorriu. A sentir que um júbilo quase angustioso jorrava de seu íntimo. Compreendera que tudo aquilo era inapreensível. Está vendo que ela vai percebendo? Que momentos felizes, talvez não sejam registrados. Enganara-se ou subestimara um instante ao julgar que poderia guardá-lo. Que este momento me possua, me ilumine e desapareça, pensava. Eu vivi? Eu estou vivendo. E sentia que a luz do sol a trespassava como a um vitral. Então, o conto acaba ela sendo trespassada por um raio solar como a um vitral. Então, como se ela conseguisse conjugar, finalmente, esse lado real do sonhador dela. Então, como faz o vitral na igreja, separando esses mundos, o mundo espiritual do mundo terreno. Gente, é um conto de duas páginas. E que se a gente parar para analisar linha por linha, dá muito para a palanga. Tem muita análise. E o Osman Lins, nessa sua genialidade. E isso são contos, gente. É uma obra da primeira fase. Que ele mesmo, quando ele abre aqui, gente, essa segunda edição de 75, ele diz assim. Olho, portanto, os treze contos da série, e nos quais preferi não fazer alterações, como se me visse em outro tempo. Eu ainda não transformado pela realidade que me cerca. E que, numa fórmula breve, confesso não amar e não admirar. Então, quer dizer, é uma primeira fase, como a que diz aqui. Ele está mais brando. Ele não está ainda, como ele era mais jovem, ele não estava ainda muito surrado pela vida. Como as outras fases da sua obra. Então, imagina, gente. Então, são contos ali. Os primeiros contos. Uma coletânea. Publicada em 1957. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Osman Lins, que eu amo muito. Gente, eu deixo o meu beijo aqui para vocês. Obrigada. E até a próxima resenha aí. Ou a próxima terça literária aqui no canal. Beijo. Tchau. 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 Tchau.